Sou Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa. Foi a primeira vez que participei nesta Assembleia Plenária e tive muito gosto e muito proveito nesta participação porque foi uma ocasião de ouvir o que se está a fazer no campo das comunicações sociais da Igreja um pouco por todo o mundo, também para me inteirar mais da ação do Pontifício Conselho e dos seus planos para o futuro. Nós estamos num ano muito importante porque são os 50 anos da Intermirífica, o documento do Conselho Vaticano II sobre esta temática. Passou meio século, a comunicação social deixou de ser meramente instrumental e passou a ser algo de essencial porque nós todos nos descobrimos como Igreja em comunicação e inteirarmos-nos desta verdade é muito importante, é muito oportuno, passarmos isto para as nossas igrejas e para os meios de comunicação social dos nossos países é urgente e eu creio que esta Assembleia deu grandes contributos em termos de partilha e também de ideias que ficaram para o trabalho do Pontifício do Conselho nesse sentido. Por isso quero felicitar os organizadores e quero-nos felicitar a nós todos pela oportunidade que nos foi concedida.